A Fruit Box é uma caixa especial que precisa de um código E ela vem em brinquedos especiais do Blox Roads Mas nesse vídeo eu vou usar os códigos e liberar as caixas Assim, ganhando uma fruta aleatória dessa caixa Então o primeiro código eu já vou usar Resgatei, ok? E agora eu tenho uma Fruit Box, cara, especial Ai papai, tomara que venha uma fruta boa Porque tem uma chance aí de vir até mesmo mítica Eu nunca peguei mítica nessa caixa, galera, sério Então vamos lá, girei Ai não, véi, eu peguei Spin, cara Errei mil fragmentos e cem mil de dinheiro E olha só, acabei de receber, mano Fruta Spin, chegou papai Ô Gera, aparece aí, véi Porque na moral, isso daqui dá um lag, galera E na hora, demora pra chegar Mas a gente tem fragmento No primeiro Cia Essa é uma das piores frutas que eu podia receber, cara Corte aéreo, noventa de maestria Como é que pode? Meu soco de início é bem melhor do que essa fruta É, Blox Roots, agora você me lascou, cara Pelo menos eu já tenho cem mil de dinheiro aqui, véi Eu tô é rico E eu tenho fragmento que é exclusivo do segundo Cia E eu vou pegar o barco e ir pra jungle Com a minha fruta do giro Ai, fruta do giro, masteriza logo Porém a minha segunda habilidade eu vou conseguir com cinquenta Vamos lá, fruta do giro Tá na hora de girar aqui Eita-se, que eu já dei uma farmada Tá, agora eu tô versus esse boss, mano Rei mamaco Pelo menos vai ser facinho aqui, cara E contra ele É o boss mais fraco aqui do Blox Roots Toma esse socão, cara Por enquanto eu posso usar o meu combat Que ele tá dando tanto Depois, rapaz, não vai nem funcionar do bug Eu queria mesmo liberar o meu ataque do Tornado X Mas tá difícil, cara Eu vou ter que derrotar muito NPC Finalmente, agora eu consigo derrotar o boss Sobrou só esse tiquinho de vida E o pai é que eu ganho bastante maestria Mas eu vou tacar tudo aqui, fruta Assim os meus poderes vão evoluir Ficar mais forte Eu cheguei nessa ilha E eu vou comprar as coisas que faltam ainda pra mim O hacke é tudo mais, já que meu irmão Eu tô milionário, velho A Fruit Box dá muito dinheiro Como esse hacke aqui E também o guepo, velho E o teleporte Aí sim, vai me ajudar bastante, mano A se locomover E sobrou ainda 420 mil Então pra isso Eu vou colocar aqui O próximo código E aí, velho Vamos resgatar a Fruit Box Ela já tá aqui no meu inventário Vamos abrir Pra ver o que a gente vai ganhar Vem aqui uma fruta boa Velho, tomara que a gente tenha aqui a sorte Ah, não, velho Veio uma Rocket É, cara Rocket aqui é uma das piores frutas Na moral A gente não tá com sorte Nessas Fruit Box É, cara Pelo menos essa fruta É bem mais fácil de aqui Marcelizar Por exemplo Eu já vou ter 3 habilidades Com cinquentinha de maestria É, amigão E o Yeti tá ali Eu não vou parar de lançar aqui Esses ataques do foguete, velho Vambora Dá 1 de dano Mas ataca ele Ai, cara Eu não tenho sorte pra isso, velho Eu não consigo uma fruta boa Nessa Super Fruit Box, cara Nunca Rapaz, não é à toa Que eu nunca peguei aí uma metica Mas bora aí Opa Que eu já taquei aqui o foguete Meu irmão Tá vindo aqui Ai, que isso O boneco aqui, velho Acabou, mano De tanca a habilidade Ah, não, velho Cê é louco Pelo menos Eu consegui o ataque Da colisão do foguete Esse chutaço E foram 3 habilidades Com 50 de maestria Eu consegui todas as habilidades Com a minha Rocket Beleza? Eu espero que a próxima fruta do balzão Seja insana, velho Essa daqui Caraca, velho É ruizinha também Eu quero uma Overpower, velho Eu sei que pode vir uma Light Mas também pode vir uma Falcon Ai, meu Deus Eu não quero ganhar uma Falcon, não Porque se eu ganhar uma Falcon Rapaz É um Wreck-Tab Ainda não Eu vou pegar até a capa Que ele dropou Agora eu tenho mais Estamina a mais Eu tô precisando De uma vidazinha Ui, galera Se eu não upo o Dando Eu fico sem Dando Por causa que essas surtas Já dão muito pouco Agora, veitureira do céu Passa aí essa missão Eu tenho que derrotar Os daqui de baixo E é mesmo, né Eu tenho bastante dinheiro Mas eu acho que eu não vou ter status em força Pra comprar esse item Eu preciso de 200 de pontos em status Em soco Aí eu vou conseguir comprar aquilo ali em cima E, boa Tirei aqui a metade da vida Eles tão quase na Mimir Aqui, mais um ataque Eita, cara Eu tenho que derrotar sete Agora eu tô do balacobaco, mano Três habilidades aqui equipadas É a melhor coisa Ai, pra quem tava jogando com a Isfim, velho Ainda não Até isso daqui é bom, velho Na moral Eita mais um ataque aéreo E eu vou trocar de fruta, galera Ai, Fim Chega dessa daqui Se não vir uma boa agora Ai, eu vou como Sai da jaula, velho Vou ficar nervoso Agora é digno de uma Blizzard Não é mesmo? Blockstruits Cliquei Abre aí esse baú E... Ah não, mano Outra Rocket Eu vou ter que abrir outro, galera Eu quero ir em busca de uma fruta melhor Tá, agora eu vou colocar outro E vamos ver se a gente consegue Aqui, peguei mais outra Fruit Box, galera Se não vir nessa Ai, papai Ai, ai, ai Véi, que que é isso, mano? Que que é isso, Blockstruits? Uma Rocket Uma Spin Rapaz, esse jogo aqui Não quer me dar nada Ah não Vou colocar aqui o último E aí Se a gente não conseguir desse Eu vou ficar com essas Rantas que tem pra hoje É, então vamos lá Já vou pegar aqui E a Braba dessa vez Vai ser outra Então Fruit Box É a terceira que a gente abre Seguida Blizzard Light Blizzard Light Ah, mano O jogo me lançou Vai outra Spin, galera Ai, eu vou É ficar com a Rocket mesmo Eu tô com 2 milhões de dinheiro Aqui no Blockstruits E eu tô nesse Sia Rapaz Esse dinheiro, galera É quando a gente sai, mano E já tá no segundo Sia Essa aqui é coisa demais, galera E enfrentando esses bosses aqui Eu já cheguei, mano Nesse nível Depois de ter abrido Tanta Fruit Box, cara Eu fiquei meio triste Porque, na moral O tanto de Fruit Box Que eu girei Era pra ter vindo Pelo menos uma Light Ai, ai, cara E eu vou precisar aí Conseguir pelo menos Uma fruta boa, galera Eu vou tentar o máximo Aqui pegar, sabe? Mas tá difícil Realmente É complicado É que vou acabar Com esse NPC rapidão Os pontos tudo em fruta Vai salvar, velho Tá, acaba em ponto em fruta Aqui Eu preciso de mais dano Pior que se eu tacar aqui Mas sem soco Eu não sei se vai compensar Eu pegar aquele item de Skype Já que a gente tem dinheiro infinito Mas eu acho que vai valer a pena Ele aumenta 10% o dano, cara É coisa demais Se a gente ir upando Então vai ajudar bastante E toma o poder da Rocket Do Flamengo Ai, eu que tomei, velho O poder da String Ele nem usou a fruta Pra me derrotar Que isso? Mas toma foguetão aí E aqui agora Eu vou ter 200 de status E vou poder comprar Os tomões Rings E com isso Agora eu tenho O meu dano Muito mais aumentado Aqui no Block Street E gente Vamos testar aqui Se eu consigo Mais uma fruta Do Balacobaco, hein? Vamos ver Se agora eu consigo Uma coisa Melhor do que Essas frutas aí Porque, cara Rocket e Spin, velho É, são frutas Meio, meu Catastróficas Fruit Box, então Com um clique Já vou abrir Agora vamos ver Qual que vai ser Light Finalmente, galera Uma fruta Logia Ótima A gente tem agora Uma das melhores frutas Do jogo Ufa, rapaz Quase que eu sou Nesse vídeo aqui Pra conseguir essa light É só pegar a fruta Então do enfeitário E mandar agora, velho Porque eu vou virar O Homem Lois, meu irmão Sai da frente Que agora Eu tô potente Eu já vou masterizar Pelo menos 10 aqui Pra liberar o voo Assim eu vou voltar Pra prisão Ou pro vulcão Muito mais rápido Já que a fruta da luz É mais rápida Do que qualquer fruta Aqui do jogo Cara, finalmente Temos sorte E eu tenho duas skills Olha só como que é fácil Masterizar também Essa fruta muito boa Eu tô tão rápido, mano Que é melhor do que Usar um barco Com essa fruta Aí eu chego rapidão No vulcão, meu irmão Presta numa fruta insana Eu vou usar só essa, velho Agora Eita que eu não giro mais caixa Porque eu não abro mais caixa, galera Porque ó O azar tá vindo, hein Eu não quero, não Só andar de light, rapaz Usando essa fruta Belezinha O modo longuia É ativado E fica bem de boa Com esses dois ataques, né Esse chute de luz Mas a barragem A gente consegue enfrentar Qualquer NP Aí, esse NPC usa hack É só alguns que não usam Dessa ilha, ó Tá vendo, ó Enquanto esses Já são perigosos pra gente É melhor tomar cuidado aqui Com aqueles caras Eu não vou nem enfrentar eles Eu posso atacar de longe Mas mesmo assim Eu posso tomar um hitzão E tem esses que spawnam Sem o hack Então tá tranquilo, ó Ai, peraí Spawnou outro com o hack, mano Eu vou ter que derrotar um Pelo menos É, o que ajudaria agora Seria o próprio hack da observação Aí eu poderia Ligar aqui Mas o hack no primeiro Cia não é tão útil E agora vai Mais dois hits Cabo pra ele Eu farmei aqui No militar Soldair E bom Agora a gente pegou, galera Uma fruta boa Da Super Fruit Box E comenta aí Vocês querem, mano Que eu continue essa série Só usando as frutas Da Fruit Box Tchau